Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia aqui no CSGO.net, código free-end ativo, guys. E, mano, vocês estão vendo aqui em cima, código free-end, 40% de bônus, mais brandizão. Vocês estão vendo aqui em cima muitas trades aqui, mano. Estou enviando aqui, ó. Vou confirmar no celular aqui com vocês, beleza? Deixa eu confirmar aqui. Enviei 21 propostas, 7 aceita já. Eu já tinha aceitado. E, pessoal, eu cancelei mais de 20 propostas. Por quê? Cara, está ficando mais de 24 horas o pessoal sem aceitar. Não sei o que está acontecendo. O pessoal demora muito para aceitar. E eu estou tentando cancelar essas trades. Se você está com uma trade pendente minha e apareceu como cancelada ou erro indisponível, é porque você demorou muito para aceitar e eu cancelei e enviei para outra pessoa. Como que você faz? Entre em contato comigo que eu pego e reenvio, beleza? Você não perdeu o brinde nem nada. Eu só não posso ficar com essas trades travadas mais de um dia porque atrasa muito as entregas, beleza? E tem e-mails que é muita entrega. Então, tipo assim, eu consigo fazer mais ou menos ali 30 entregas por dia. Aí tem e-mails que, tipo assim, vai mais ou menos ali 1.000, 1.200. Tem e-mails que chega a 2.000 brinde. Então, a gente fica muito atrasado, entendeu? Então, tipo assim, igual hoje eu vou tentar enviar 60 brindes para poder acelerar o atraso que teve de ontem. Ó, aceitei aqui, pessoal, 28 trades. 7 já foi aceita. Já foi aceita mais de 10 agora. Tem 18 pendente. E, igual eu falei, aquelas que dá erro, o pessoal só entrar em contato comigo que me tá reenviando aí. Ou deu erro ou eu cancelei, beleza? Algumas skins estão acabando. Eu tô recomprando. Se acabou, exemplo, você recebeu uma Glock de 20 reais, acabou? Te mandei uma skin um pouquinho mais cara ou, às vezes, duas skins que dão mais do que 20 reais, beleza? Basicamente isso, comprovação de entregas. Mano, temos 3.500 bonus points, 3.500 points aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar sair um profitão hoje daqui, velho. Cara, 3.500 aqui, velho. Eu vou tentar... Mano, é Fallen, velho. É Fallen, vai. 5 Fallen, cara. Mano, a caixinha do Fallen ultimamente tem sido muito ruim pra gente. Não dá nada de bom. Mas eu vou tentar tirar um profit. Vamos ver. Fire Serpent. Fire Serpent. Meu Deus, deu muito bom. Deu muito bom. Que isso, cara? Manos. Mano, o 7.000 ton. Que, velho? 7.000, velho. Eu tô falando meio baixo, guys. Minha voz tá meio ruim. Mano, 44, 300, 7.500. Mano do céu, 7.942. Cara do céu, olha essa Fire Serpent. Quanto que vale isso, mano? Cara, 0,009%. Ela custa mil dólares, mano. A caixa do Fallen deu ruim muitos dias seguidos pra gente. Mas hoje deu bom. Cara, a gente ganhou uma Fire Serpent com 0,009%. Mil dólares com 0,009%. Desculpa o latido do cachorro aí, pessoal. Não tem como controlar. Manos, insano. Já tamo no profit, guys. Ó. Tamo no profit. Deixar essa Fire Serpent aí. Não sei o que eu vou fazer. Muito cara. Vamos ver aí, cara. 3.500 bonus points. Seguinte. 3.500 bonus points. Cara, vamos abrir aqui. É... Deixa eu pensar... Caixa do Lula. Vai, bora lá. Cara, 4 caixas do Lula. Bora lá. Mano, que insano essa Fire Serpent, guys. Que insano, velho. Que insano. 0,009%, mano. Tá, caixa do Lula não deu muito bom. Cara, mesmo se der muito ruim na caixa do Lula, a gente tá no profit já, cara. Então eu vou arriscar tudo aqui, ó. Deu muito ruim. Perdemos... Nossa, perdemos um quarto. Um terço ali. Um quarto, né? 3 quartos a gente perdeu. 3 quartos. Vamos ver. Tá. Acho que deu ruim de novo. Deu muito ruim. Mano, a caixa do Lula tá... Tá bem ruinzinha essa caixa, mano. Pra dar profit nela aqui... É só dessa desert pra frente. A caixa do Lula tá bem ruinzinha pra falar a verdade pra vocês. Ah, vamos arriscar. Vai que vem alguma coisa. Vamos abrir 4 aqui, vai. Vamos arriscar. Vai que vem alguma coisa. Já estamos no profit? Então dá pra gente arriscar um pouco ali, velho. Dá pra gente arriscar um pouco. Vamos ver... M4 a 4 se move. Um 280 paga uma caixa. É, 505, cara. Não tá compensando, pra falar a verdade. Porque, cara, tem que vir um tipo uma... Tem que vir um M4 dessa pra pagar uma caixa, cara. Caixa do Lula não tá compensando. É, vamos, vai, vai. Já estamos no profit mesmo? Mais 4. Não, não. Vamos ver. 143, pessoal. Vamos abrir aqui a caixinha do agente especial do FBI. Bora lá. Duas. Já pensou, mano, numa Butterfly? 10 mil tokens aí pra finalizar? Ah, isso seria insano. Esse é carambite também. Olha, falei na Butterfly. Olha. Olha. Eita, manos. Cara, 73 bonus points. Será que a gente ainda pega, sei lá, mano, uma... Assim, move aqui. Uma Blaze, já pensou? Uma Blazezona. Vamos ver aqui. Para, 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 para. Não parou. Manos, começamos aí... A gente perdeu muita grana na... da Lula Molusco. A gente não precisava ter aberto ela ali. Pode ver que eu vi que tava ruim. Continua aí, que nem besta. Mas... Tamo no profit. Tamo com 9.300. A gente começou com 3.500. Mais 3.500 bonus points. Mas que não vale dólar, né? Então a gente começou com 3.500 aqui. O que dá... O que vale aqui a 2.000... É... 3.500... Ah, não. Calma aí. 500. Dá 500 dólares. 3.500 coins. É... Para ter isso, se você depositar aqui com o código FRIEND, você colocar aqui 350, você começaria com o que a gente começou. Beleza? Então... 350 dólares postado. E a gente tá saindo daqui com... Vamos confirmar novamente. É 9.309. Beleza. Tamo saindo daqui com... 1.800 dólares? Não. 1.500 dólares? Não. 1.400... Um pouco menos. 1.200. Não. 1.300 dólares, cara. Então a gente começou com 350 dólares postado aí. E tamo saindo com 1.300. Cara, Profit insano. Claro, é muito difícil, cara. Juntar muito bom no point, sim. É difícil. Mas você apostando sempre, você consegue. E claro, é mais difícil ainda tirar uma Faricept dessas. Foi muita sorte, mano. Foi muita sorte. Hoje a gente recuperou os azar que a gente tava tendo aí todo o tempo atrás. Mas é isso, cara. Tiramos aquele Profitizão hoje aí na Faricept com 0.0009%. É isso. Quem gostou, deixa aquele like aí. Comprovação de entrega pra vocês. Os vídeos vão voltar à tona aí. Tudo bem. Bastante vídeo pra vocês, pessoal. E... E bastante sorteio também. Tô entregando os sorteios lá também. Uma parte desses brindes são sorteio, beleza? É isso. Então, falou! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti